Bom dia pessoal, sala vazia é sinal de ressaca né, galera não conseguiu chegar ainda, palestra de manhã no segundo dia é sempre assim. Bom, vamos conversar um pouquinho, acho que a ideia, quando eu pensei nessa palestra, a ideia não era, a gente vai falar de lifestyle business, certo, o que é isso, como é que isso funciona, chega mais para frente aqui, que vai ser mais um bate-papo, aquela galera participe e tal, e é um pouco da experiência que eu venho tendo, num processo meio confuso de criar negócios, entender o que eu quero para a minha vida, me adaptar, criar estratégias para poder viabilizar a própria vida né, e tudo mais, e todo mundo acaba vendo o curso Welcome to the Jungle né, que é o que eu fiz, acaba vendo ele de fora né, então ele olha lá pelo site e tal, mas o que, como é que chegou ali, quais foram as dificuldades, o processo, o que que eu aprendi no caminho, então eu queria compartilhar um pouco disso porque essa é uma experiência que mudou a minha vida, certo, bom, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Bastos, tá, tenho aqui meus contatos, vocês podem anotar aí à vontade, senta mais na frente aqui, os contatos vocês podem anotar, eu sou super acessível, é só mandar um e-mail, mandar um twitter aí, a gente conversa e tudo mais, e essa palestra, ela é exclusivamente, é uma perspectiva minha, que eu estou ofertando a vocês, para que vocês possam perguntar o que quiserem, interagir, trocar ideia, um negócio super aberto, tá, para a gente trazer um pouco esse tema, porque eu acho que na essência de tudo está essa questão de, o que que a gente quer para a nossa vida né, está todo mundo com vários modelos aí, mas o que que a gente está querendo de fato construir e tudo mais, então, quanto tempo a gente tem de palestra? Tá, então, para começar, senta que lá vem a história, eu tenho que contextualizar vocês um pouquinho, e aí volto no ano de 2010, 2010 que foi um ano para mim muito especial, em 2010 aconteceu muita coisa, em 2010 o ano começou com o Small Acts Manifesto, que a gente descobriu o Small Acts Manifesto, alguém conhece o Small Acts Manifesto aqui? A gente descobriu isso né, eu tenho a nítida sensação de que a gente não inventou ele, a gente não redigiu ele, a gente percebeu ele no que a gente estava fazendo, e só registramos, mas não tem um mérito de autoria, tanto que qualquer um pode acessar o site e se registrar, se tornar um autor, porque os Small Acts são um conjunto de dez princípios que regem todas as coisas que eu faço na minha vida, então são princípios como confiança, transparência, exemplo, e são dez princípios que condensam bem o que que eu gosto, como eu gosto de interagir com as pessoas, como eu gosto de fazer negócios, de trabalhar, de viver, e foi o ano também que eu fui para, fiz a primeira viagem internacional, que eu fui para Paicon, falar exatamente do Small Acts e da comunidade do Rio de Janeiro, aquela época né, senta mais para frente aí galera, porque é para bater papo mesmo, e simultaneamente vendo isso né, eu já vinha já há alguns anos me envolvendo com comunidade, e indo para evento, conhecendo gente, ficando bêbado várias vezes, né, trocando ideia com todo mundo, conversando, discutindo né, qual era o dilema que eu tinha na época, na época eu estava trabalhando, gostando do meu trabalho, né, mas eu olhava para o lado e via, puta, se eu sair daqui, para onde eu vou, porque onde eu olhava lá no Rio, assim, em termos de empresas para trabalhar, não tinha nenhuma que eu quisesse trabalhar, nenhuma, né, eu olhava assim, cara, se eu sair do meu trabalho, e por que que o meu trabalho era tão bom, porque eu decidia o que que ia ser né, eu estava num cargo mais alto na empresa, aí era uma empresa pequena, então é fácil você conversar com o dono da empresa, você argumentar, você ter uma equipe mais coesa e tudo mais, mas eu falei, puta, se eu sair daqui, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, e aí eu comecei, antes de dar merda, eu comecei a buscar resposta para essa pergunta, e aí eu me vivi num beco sem saída, muito rápido, muito rápido, chegou num ponto, nesse processo todo de caminhada com comunidade e tudo mais, chegou num ponto em que eu senti que já deu, então eu não tinha as respostas ainda, mas eu senti que já deu, que já era, já estava na hora de trocar, de fazer outra coisa, mas fazer o que, né, porque no falso das contas tem que ter, o aluguel vence todo mês, né, que aí você trabalha ou não, faz como isso, e eu estava muito envolvido com a parte pedagógica, né, de aprendizado, sempre gostei muito de como é que a gente aprende, de aprender coisas novas, e sempre estava muito envolvido com um dojo no Rio de Janeiro, e a gente inventou vários mecanismos, vários eventos e encontros para poder aprender programação de formas diferentes, então foca em Rio, aí fazia Hack Day, fazia um monte de iniciativa para poder explorar esse universo, e junto com isso, eu estava cada vez mais envolvido com desenvolvimento ágil, então eu estava aplicando no trabalho desenvolvimento ágil, estava praticando e treinando com os meus amigos no dojo, e estava usando isso com o Paito e com o Django, fazendo as coisas acontecerem, e pô, estava muito legal, em termos de trabalho, né, o que você tem que fazer no seu dia a dia, estava muito legal, muito massa, mas e aí, como é que faz? Agora que chegou nesse limite, que já, pô, o próximo projeto na empresa vai ser um sistema igual aquele outro que a gente já fez, vai ser mais do mesmo, você não vê perspectiva de crescimento, né, de se desenvolver e tudo mais, e aí eu tive a ideia, pô, quer saber? Se esse negócio é tão maneiro, será que eu consigo fazer um, ajudar as pessoas a aprenderem programar Paito e Django da maneira que eu acho que é bacana, porque tem funcionado para o meu trabalho, e usando as técnicas que eu tenho experimentado com a galera da comunidade, será que eu consigo combinar isso? E aí foi uma hipótese que veio na minha cabeça, foi, pô, vou tentar isso, e não foi um negócio tipo, pô, que ideia genial, eu vou fazer no dia seguinte o que eu estava fazendo, não, porque eu passei por aquela fase de, puta, não vai dar, porra, não, mas aí eu tenho que fazer um mega curso, não sei o que, pô, não, mas aí eu tenho que me preparar, né, para fazer, aí eu olhava os cursos lá de fora, como é que rolavam, né, e vinha um site cheio de testemunho, depoimento, uma grade enorme, não sei o que lá, parará, e simplesmente fazer um curso não era o suficiente para mim, assim, eu cheguei à conclusão que, puta, não era, não é exatamente isso que eu quero fazer. E aí, tendo uma conversa, tendo uma conversa com um amigo meu que é o Vinícius Telles, não sei se vocês conhecem o Vinícius, vale a pena procurar ele na internet, ele escreveu um livro de X-Swing Programming, ele falou para mim, ele falou, cara, não tem jeito, essa dor que você está sentindo aí, esse incômodo que você está sentindo aí, é porque você está vendo que se você se deslocar para qualquer lugar, não é que o trabalho vai mudar, mas você vai se colocar na mesma posição, você vai continuar vendendo seu tempo, né, e eu comecei a pensar e falei, puta, mas como é que faz para quebrar isso, aí tem a questão de negócio, na época startup estava muito frenético, né, crescendo, falou todo mundo falando de startup, e eu sempre achei isso uma balela e uma merda mesmo, não tenho o maior interesse em startup, não acho que, não acho irrelevante, eu acho mais uma forma de botar a galera para trabalhar por pouca grana e depois espolhar todo mundo ele vai embora. Mas ok, tem quem gosta, tem quem curta, faz legal, mas para mim não serve, né, e o que eu queria? Eu queria viver em comunidade, eu queria fazer mais daquilo que eu estava fazendo na comunidade e fazer de uma maneira que fosse viável eu continuar trabalhando, né, eu viver a minha vida para criar coisas para poder continuar fazendo trabalho com a comunidade. E aí, nesse processo, eu fiz o meu primeiro experimento, eu peguei, teve um evento no Rio, só no Rio de Janeiro, e eu propus lá um mini curso de Django e fui fazer um experimento, ver como é que era, se a galera aprendia, qual era a dificuldade da galera, o que que rolava. Então, a primeira coisa que eu fiz foi testar a hipótese de que as pessoas querem aprender Django. Eu fui validar isso, será que alguém se importa com Django de verdade? Porque o negócio de startup estava tão frenético, só falava de Rails, não sei o que, o 37 Signals, coisas do tipo, né, mas será que alguém vai querer aprender Django? Que eu acho irado, mas o que que a galera pensa, né? Eu tenho uma recorrência na minha vida de que as coisas que servem para mim não servem para mais ninguém. Então, acho que isso é uma coisa bem peculiar. E aí, isso foi evoluindo, eu fiz mais um outro treinamento com o feedback da galera, eu melhorei, e treinamento, assim, de vou lá experimentar mesmo, quatro horinhas de treinamento. E aí, eu comecei, fala aí. Era presencial, porque eu precisava interagir com as pessoas para aprender, né? Eu tenho esse lance de precisar olhar no olho, de ver a galera e tudo mais. E aí, eu fui e fiz uma... Aí, decidi, em abril para maio, decidi, beleza, vou fazer o curso. E aí, tinha um monte de modelo de curso online, né? Que você podia lá, um monte de gente fazendo como um bico, né? Uma extensão, né? O cara fazia um curso, cobrava ele baratinho e tal, fazia e tal. Mas aí, eu fiquei assim, pô, vou fazer um negócio desse? É isso que eu quero fazer? E eu vi que não, que eu queria, na verdade, era fazer um processo inteiro. O meu problema não era necessariamente fazer o curso, porque a dinâmica do curso, eu já estava fazendo no dojo, eu já fazia aquilo no dia a dia com a galera. O meu problema era cuidar do negócio de ponta a ponta. Era aprender o que não ensinam para a gente, né? Como é que vende? Como é que conversa com o cliente? Como é que cuida de pagamento? Como é que trabalha com o imposto? Como é que... Todas essas coisas no entorno em que dizem que se você tivesse a elite, você não precisa se preocupar. Porque o nego já tira 27,5% daquilo e bota para o governo, entendeu? Então, você não precisa se estressar com isso, porque o governo já resolve isso para você. E aí, eu fui nesse processo e tive mais um impulso, que é, então, vou modelar um curso todo, fazer um site, pá, não sei o quê, grandão, e também não funcionou. E aí, eu decidi fazer um post no blog. Então, se você olhar hoje o Welcome to the Django, que é o curso, o conteúdo que está ali foi o conteúdo de um post no blog, onde eu anunciei o curso e falei, galera, tem um formulário de inscrição aqui, é só se inscrever, pagar, que vai começar no dia tal. Só que da ideia até ter coragem, até vencer os medos e ter coragem de botar isso no ar, foi de maio até outubro. Na verdade, setembro, né? Porque a aula, o curso começou em outubro. Então, teve todo um processo de você vencer exatamente aquele medo do desconhecido, saca? Você fica, puta, mas eu vou fazer isso. A gente vive isso o tempo inteiro, entendeu? Pô, viu, viu um cara bonitinho, uma menina bonitinha, você vai chegar para conversar, você tem um medo da rejeição, um medo de não funcionar, um medo de não dar certo, como é que lida com isso? E aí eu aprendi o seguinte, cara, que medo é uma coisa que você não para de sentir. Você tem que aprender a conviver com ele e fazer as pazes com ele, porque ele vai te, tem uma forma de você usar ele para te estimular. E aí, nesse processo, eu fui interativamente fazendo o curso. Então, a primeira turma foi só esse esquema aí, eu usava o DIN DIN, não sei se vocês lembram do DIN DIN, que era um sistema de reunião na internet e tal. E aí eu fiz a primeira turma com ele e, puta, deu um monte de merda, porque todo mundo perguntava, tinha um monte de dúvida, não tinha informação suficiente, então não tinha que responder um monte de e-mail, aí tinha que controlar boleto. Aí, cara, eu trabalhei para caramba e tudo manual. Então, o primeiro ponto positivo assim foi que eu não desenvolvi uma linha de código. Eu escrevi um texto, depois do texto, depois que a primeira turma foi legal, para lançar a segunda, eu peguei aquele texto e botei essa roupagem aí, mas era um HTML estático, não tinha menu, não tinha nada, não tinha nem vídeo, era só o texto. E aí fiz a segunda turma. E a segunda turma também foi mesmo caos, porque agora já não estava mais naquele esquema de vou responder tudo quanto é e-mail separado, né? E a minha esposa me ajudava nesse processo de responder e-mail. Quem fez o curso deve conhecer ela, que é a Cris. Toda hora responde o e-mail lá da galera. E nessa dinâmica, eu já tinha templates de e-mail com as dúvidas comuns. Então, enquanto eu não tinha tempo de botar, mudar o conteúdo para mostrar a galera o que era, para evitar a dúvida, eu já tinha os templates de e-mail. Então, aí eu fui começando a controlar com Excel, com templates de e-mail, com Google Docs, e foi usando, cara, os recursos disponíveis, sacou? A coisa dá trabalho, para você aprender. Fala aí. Então, isso é uma pergunta legal. Eu fui num processo... Primeiro é o seguinte, eu sempre tive... Eu sempre soube que esse dia ia acontecer e eu sempre tive uma disciplina, né? Na verdade, eu nem sempre tive. Eu fui doutrinado pela minha então namorada a ter uma disciplina de que um dia ela quer casar, então tem que guardar dinheiro, né? Então, assim, eu já estava há alguns anos com a disciplina de guardar dinheiro. Então, eu já tinha uma vida financeira regular, né? Eu já tinha minhas metas pessoais de quanto... E, assim, viver com frugalidade, né? Que é nos banjar. Então, fui para a Paicon? Fui. Mas, pô, dividi, dormi no chão do quarto do Rodolfo, entendeu? Depois eu fui e peguei carona com outro cara, então arrumei o financial aid da PSF, vai dando, vai desenrolando, sacou? Porque esse é o grande lance. O que a gente quer? Dinheiro ou acesso às coisas, né? É que o dinheiro, ele meio que... Você não questiona o acesso, né? Você toma aqui, pá. Você não tem o tempo de conversar, de argumentar, de trocar ideia, de ver. Então, o dinheiro é muito prático. Só que essa praticidade tem um preço, né? E aí, nesse processo, para montar isso tudo, eu tive que sair da zona de conforto. E essa é a parada mais foda do universo. É dificílimo, cara. É dificílimo. Sair do condado... O Tolkien é muito sinistro, cara. Porque a metáfora dele de sair do condado é sensacional. É sensacional. Você vai para um mundo desconhecido e ali está tudo tranquilo. Porra, está legal. Saca? Você já conhece tudo, você não tem surpresa, manja. Você está ali. E... E tu vai nesse esquema. Então, vai se expor para as pessoas, vai conversar com as pessoas, vai ter o risco do cara não gostar do que você está fazendo, vai ter o risco do cara... Saca? Teve... Tem gente que falou assim, pô, cara, o curso é uma parada que eu não estava esperando. Era outra coisa. Tá legal. E aí, como é que... Como é que... Como é que eu resolvo isso para você? Como é que eu te incluo nesse negócio? O que eu poderia melhorar? Né? Então, as pesquisas... E a gente tem muito vício. Muito vício na hora de pensar em empreendimento. Muito vício dessa palavrinha aqui, ó. Negócio. Negócio. Negar o ócio. Né? O negócio que tudo hoje em dia só fala de negócio. Eu fui pesquisar qual é a origem desse troço, né? E aí eu vi que a origem do negócio era uma coisa tipo ralé, né? Na Grécia antiga, os caras diziam que negócio é aquela coisa chata e fadonha que você faz porque a vida exige. Então, você tem que colher o trigo. Então, você tem que plantar porque é necessário. Você precisa negar o ócio. O que é o ócio? O ócio não é ficar à toa. O ócio, na verdade, se chamava de divino ócio. Que era a dedicação do homem à filosofia, à política, à discussão, à interação, ao design das cidades, à construção de novas ideias, à ciência. Então, para você poder criar qualquer coisa é o ato de criação, né? Que eles diziam que era o que tinha de divino no ser humano é a capacidade de criar, né? E para criar leva tempo. É incontrolável. Você não consegue prever como você vai criar alguma coisa. Quanto tempo leva para criar alguma coisa? E nesse lance de negócio rolou mais um monte de coisa. Outra coisa é a seguinte, para mim, todo vendedor era filha da puta. Para mim, vendedor tinha o estigma de que o cara era aquele cara que vai te enganar, sabe o vendedor de carro? De carro velho? Manja? Que o cara vai te enganar, que ele vai, porra, apresentar para a tua mulher que você mandou mal de levar a mulher para comprar o carro, ele vai fazer a mulher se apaixonar pelo carro para te obrigar a comprar. Então, o vendedor tinha aquele ranço, né? Que hoje eu já não tenho mais para o vendedor, mas eu tenho para o marqueteiro. É outra coisa que eu estou tendo que trabalhar, assim, o meu processo, né? Para eliminar os preconceitos. E aí eu fui, pô, o que é vender? Aí o meu pai observou essa dinâmica, né? E ele também estava num processo parecido com a vida dele lá e ele esbarrou num livro chamado O Conselheiro. A gente já leu esse livro? Cara, esse livro é um livro que você lê na manhã. É um livrinho de cento e poucas páginas, você lê rapidinho. E é um livrinho assim, é uma historinha, né? Em que o cara começa a mostrar que, na verdade, essas nossas preocupações de otimizar resultado, elas ficam, elas ficam, geram uma dinâmica da gente de eliminar a vida. Sacou? O cara chega no resultado logo e elimina o processo. E a gente quer um processo mais curto. O processo mais curto pode não te levar para o lugar que você quer. Tem o tempo das coisas, né? E o tempo do relógio. E quando você está criando, você está em função do tempo das coisas, não tem jeito. E aí, nessa questão, eu comecei a ver, pô, que o que eu precisava fazer não era montar um... A palavra curso até me incomodava, porque a minha metáfora nunca foi curso, né? A minha metáfora sempre foi... O dojo é um jogo de RPG. A minha metáfora é um jogo de RPG, porque eu ia me amarrar no RPG. Eu ficava horas imaginando coisas e aprendendo com aquilo e a gente tinha que pesquisar em livros e tal. E aí eu comecei a ver o seguinte, o que eu tenho que fazer, na verdade, não é montar um curso. O que eu tenho que fazer é encontrar quem queira aprender esses assuntos que são de interesse comum e ver como é que eu posso ajudar os caras a aprender. E aí fui fazendo isso. E o negócio foi funcionando. A galera foi gostando. Somente na quarta turma, lá na quarta turma, foi eu conseguir, de fato, entender qual era o processo e ver de quanto tempo eu conseguiria... Porque a primeira coisa que vem é, pô, você fez o curso? Ah, legal, então você vai estudar seu emprego? Porque é a sua pergunta. Você vai estudar seu emprego porque você faz o curso, três cursos por mês? Puta, mas não é isso, porque o tempo do curso é uma outra coisa. Ele tem um tempo dele, sacou? Fazer um negócio para te bancar, a priori, é ter um filho para colher para você, sacou? Não funciona assim. Você faz um negócio porque você quer que alguma coisa aconteça e é seu desafio modelar o contexto para que, eventualmente, ele cresça e, nesse processo, você consiga mais recursos disponíveis para fazer outras coisas, né? Dinheiro, que você vai ter tempo para fazer outras coisas e tal. Então, para não correr esse risco, eu continuei trabalhando, só que eu fui gradualmente diminuindo o meu tempo. E aí vem outro paradigma, né? Que não, você só tem uma forma de ser contratado, que é cinco dias por semana, oito horas por dia, né? Que é a premissa. Mas, cara, não é verdade. Na verdade, isso está morrendo. Emprego está acabando. Nos Estados Unidos, já teve uma pesquisa que agora a maioria da classe média geral, né? Não é que você vai ver em São Francisco com startup, mas lá no interiorzão dos Estados Unidos, você vai ver que a galera tem três, quatro jobs. O cara trabalha três horinhas ali, quatro horinhas ali, terça e quarta no outro lugar. Por quê? Porque já não tem mais emprego. A economia está tão complicada que não tem emprego. E eu acho que eu tenho a intuição de que isso é uma tendência mundial, né? Nesse processo de democratização do meio de produção, que é isso que a gente está vendo. Impressora 3D, então você vai começar a imprimir as coisas na tua casa, você tem a programação, você otimiza a coisa, né? Teve um cara que fez um, tem um vídeo na internet de pesquisa que o cara tinha, ele pegou um monte de equipamento que ele usava no dia a dia e hoje está dentro do celular do cara. Então tinha a calculadora, tinha um telefone, aquele telefone grandão e tal, ele pegou vários deles, sacou? E aí viu como é que a coisa está se compactando, como é que está ficando cada vez mais móvel, né? A gente está num nível de abstração cada vez maior. E aí eu comecei a aprender sobre esse processo e comecei a entender que vender, na verdade, é você, é um processo que tem que ter responsabilidade, porque você tem que ver se aquele cara, de fato, tem um preço de você vender uma coisa para quem não quer comprar. Vender a coisa para o cara errado, sacou? Porque o cara vai ficar chateado, ou vai reclamar na internet, ou ele vai te processar, tem um monte de coisas. Então é muito mais barato vender só para quem quer comprar. Entender, pô, esse cara está afim mesmo? Esse cara é o cara que quer comprar isso? É o cara que vai funcionar? Foi feito para ele? Entendeu? E você não vai fazer julgamento, mas você vai dar a informação necessária para o cara tomar a decisão. E não você convencer o cara a comprar. Não, compra que tranquilo, você vai, não, relaxa, confia em mim. Não, confia em você, pô, você que está querendo comprar. É um ato de responsabilidade o consumo. Não é leviano. E aí vem o grande, o grande lance que eu aprendi com o negócio é, saiu dessa parte, eu fui e falei, pô, está funcionando, automatizei o curso, então todo o fluxo de venda, eu já tinha entendido ele na prática, e quando você aprende uma coisa, você consegue automatizar. Então eu automatizei 100%. Então aí para abrir turma era fácil e tal, e aí eu vi que foi ficando cada vez mais barato fazer o curso. E aí eu tive a grande aula de economia da minha vida. Você tem sempre três passos. Você tem a criação, você tem a manutenção, e você tem a melhoria. E se você botar na economia financeira, você tem a criação de receita, você tem a manutenção de receita, e você tem a redução de custo. E aí que a internet é imbatível em redução de custo. Então a estratégia de fazer o curso online era exatamente para redução de custo de venda, de execução, e permitir que mais gente tivesse acesso. Porque no final das contas, você tinha que construir, ver quem queria, acessar o cara, nem que o cara esteja lá na China. E na verdade teve um aluno que estava na plataforma da Petrobras, embarcado e fez o curso. Como é que eu ia imaginar isso? Teve um cara que é brasileiro e morava no Japão, ele acordava de madrugada para fazer o curso. Saca? Como é que eu ia imaginar isso? Então assim, tudo é hipótese, a gente não faz ideia do que vai acontecer. Só o que a gente pode fazer é trabalhar com a realidade, a realidade é imperativa. Sacou? E é o que a gente estava conversando mais cedo, né? A gente foi treinado para construir uma ideia de mundo e muitas vezes nossos pressupostos são tão enraizados que a ideia de mundo acaba superando a realidade que se apresenta para a gente. A gente nem olha para a coisa como ela é. E fica só naquela ideia. Não, é assim, é assado. Cara, não é de jeito nenhum. O mundo é caótico, as coisas funcionam por acaso. Faz do seu jeito. Sacou? Não tem? É muito impressionante. E aí eu fui dar um próximo passo. Pô, maneiro e tal. Vou dar o pulo de sair fora completamente do trabalho. Montei uma consultoria. Agora no curso é consultoria. Porque eu fui fazendo o curso, aí a galera foi querendo mais, querendo aprender de ângulo, então eu fui fazendo curso em company, fui fazendo treinamento para o cara, fui ajudando o cara a construir o projeto dele. E aí falei, pô, vou fazer isso sozinho já está legal, mas é legal fazer com uma galera, né? Vou fazer a consultoria que foi montar a Decode enquanto empresa de consultoria. E foi uma merda. Puta, velho, foi muito ruim. Foi ruim o que? O processo? Não, foi maravilhoso o processo. Porque eu estava trabalhando com gente fera, com pessoas, meus amigos, pessoas que eu admiro demais. Só que quando você trabalha com consultoria de tecnologia, com pessoas que você gosta e que você não está disposto a explorar, a espremer, a pegar toda a mais-valia que o cara gera e se precisar demitir ele sem nada, se você não está disposto a isso, é muito difícil. E eu descobri que consultoria de TI é curral. O cara vem de hora homem mesmo, ele não vem de tecnologia, ele não vem de solução. E aí eu comecei a lidar com problemas muito sérios, que é o problema do seguinte, quanto mais gente no modelo de salário, mais dinheiro eu tenho que fazer para poder pagar o salário da galera, maior tem que ser o caixa, então mais caros tem que ser os projetos, e quanto mais caros os projetos, maior tem que ser o meu cliente, e quanto maior o meu cliente, mais escroto é o cara que assina o cheque. Sacou? E aí começou a ficar cada vez mais inviável. A gente fez, fez grana, foi super bacana, foi super legal, foi um processo maneiro, só que as nossas premissas, que qual era a premissa fundamental? Eu quero desenvolver software comercialmente como eu faço com software livre. Ponto. Qualquer coisa fora disso não serve. Então tinha uma premissa muito grande. E aí o que começou a acontecer é que eu parei de programar, porque eu tinha que, eu era mais experiente do grupo, então tive que ficar dedicado a venda e prospecção, tive que participar de reunião pra cacete, não conseguia mais codificar, que é a minha grande paixão, é a coisa que eu quero fazer sempre. E comecei a trabalhar oito dias por semana. Saca? O dia inteiro, oito dias por semana, trabalhar que nem um maluco. Então eu acordava às seis horas da manhã trabalhando, ia dormir meia noite trabalhando, acordava direto, porque as coisas tinham que acontecer. E aí teve um estalo, uma briga em casa, que eu entendi, opa, calma aí. O tempo sumiu. O tempo tá se esvaindo. E aí eu vi que a gente tinha saúde financeira, que o negócio tava funcionando legal, mas os argumentos não serviam, né? Porque o objetivo era ter grana pra eu poder programar mais, ter mais tempo e programar mais, coisas maneiras e tudo mais. E aí eu vi que essa lógica de pré-condição não funciona. Você quer programar mais? Então programa mais. Aí se você tiver alguma coisa te ameaçando que não permite você programar mais, aí você tem que lidar com esse problema, mas não parte desse princípio, né? Da premissa. Porque tudo é possível, sacou? Eu poderia voltar a morar com a minha mãe e programar mais. Então a questão é muito, o quanto você ganha, ele não é relevante. O que é relevante é, como o Rodolfo falou ontem, né? Tem coisas que pagam 10 mil reais por mês, mas que eu não tô disposto a fazer. É verdade. E eu comecei a ver que, na verdade, a grande relação é com o tempo. Pra mim, o tempo é o que tem de mais escasso no mundo. E a gente não tem tempo. O tempo passa pela gente e a gente não vê ele passando. A gente não tem o tempo, não é o nosso tempo. A gente tem a expectativa na média de que vai viver até os 60, até os 40. A galera do pôs de hoje eu acho que vive até os 40 no máximo, porque bebe todo dia. Mas tem a expectativa. Mas vai rolar? Não sabe, cara. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas também se é motivo pra também queimar tudo? Não. Então tem o quê? Tem um balanço dinâmico pra ser construído. Você tem que ficar o tempo inteiro analisando riscos, analisando riscos e resolvendo as coisas, né? E aí que veio a questão do lifestyle. Porque o tempo, ele mostrou... Esse negócio de que tempo é dinheiro, pra mim é uma falácia. A gente meio que tenta transformar dinheiro em tempo. Só que só quando tiver 70 anos, né? Se aposentar. E aí foi todo um processo de encontrar um monte de gente que sentia a mesma coisa pra descobrir, cara, como é que a gente se organiza pra resolver isso? E aí eu comecei a ver que o que tinha que fazer, na verdade, é uma conta de trás pra frente. Ao invés de ter que ganhar 10 mil por mês, porque se você ganha 10 mil por mês, você consegue fazer 120 mil no ano. Que são 12 meses. Certo? Se eu dividir o... Se eu fizer... Fazer uma conta rápida aqui. Vamos ver quanto é que é o valor. Tem algum engenheiro na turma aí, não? Dá 62 reais a hora. Pra você fazer... 120 mil no ano. Trabalhando 5 dias por semana e tudo mais. Pô, então calma aí. Então se eu dobrar isso, se eu ganhar 120 reais a hora, eu só preciso trabalhar metade do ano, né? Pra fazer a mesma grana. Pô, se eu triplicar isso, é menos. Aí eu botei uma meta. Eu quero trabalhar só segunda-feira, 4 horas por segunda-feira. Como é que eu chego nisso? Não sei, mas estamos no caminho. E aí eu comecei a ver que eu tinha que pegar todos os serviços, tudo que eu fazia. O que o programador faz? O programador fala assim, eu sei programar. Aí você arruma um emprego, o cara fala, programa aí pra mim. Programa o quê? Qualquer coisa. Vai fazendo. Vai fazendo. Só que programar qualquer coisa, você tá sempre vendendo só seu tempo. Se você tá vendendo seu tempo, esse tempo que você tá... Tem que valer muito a pena, sacou? E aí você começa a ver, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar o carro que eu comprei. Aí eu já comecei a olhar e falei, porra, o carro tá mais caro. Minha percepção de valor do carro tá muito mais cara do que era antes, quando eu olhava só o número. Porque eu comprava, ah, esse carro tá mais barato do que outro. Ou eu fiz um bom negócio. Falei, não, cara, eu fiz um péssimo negócio porque agora meu tempo tá preso e eu não consigo nem investir no meu crescimento profissional. E aí que vem aquele ranço, né, de, ah, o meu gerente não tem que fazer um curso pra gente. Tem que fazer porra nenhuma. Você tem que se virar. Você tem que dar conta de melhorar, bicho. Ele não é responsável, ele não é teu pai, porra, é teu gerente, teu chefe. Ele quer que você produza uma coisa pra ele vender por três, quatro vezes o mais caro. Então vender potencial de programação não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Você tá limitado a hora. E a hora tá limitada a percepção de mercado, que é commodity, e aí tá em cima da questão do salário. E o salário sempre vai ser o mínimo necessário pra você pagar pra alguém pra fazer alguma coisa sem encher teu saco. Então o salário nunca é um salário justo, um salário legal, um salário bom. Bom salário não existe. Existe bom distribuição de dividendos, agora salário não existe. Porque tá sempre pro mínimo possível. Então é bom comparado com os outros, né. Então você tá olhando pra baixo, não tá olhando pro todo. E aí vem essa questão do lifestyle. O que é o lifestyle? Qual é o seu estilo de vida? Aí eu comecei a ver meu estilo de vida. E eu comecei a organizar minha vida inteira. Porque aí o curso começou a alavancar. A gente pegou a Decode, reformatou ela, acabou com aquele processo dela, né, de consultoria. E a gente montou uma rede. Então a gente começou a fingir que tem uma empresa. Sabe brincar de fingir que tem uma empresa? Porque tem empresa, não sei o que tem, tem um CNPJ, tem um papel. O lance é, você tem que blogar pra caceta, fazer um monte de coisa na internet, conhecer um monte de gente, pra que você tenha o QI, pra chegar o projeto pra você. E chegando o projeto pra você, você se apresenta profissionalmente e vende o projeto como os outros caras vendem, como as outras empresas vendem. Só que aí qual é o lance? Como eu não sou um cara, assim, minha família é classe média tradicional. Então assim, classe média tradicional, sabe, é economizar o dia, é botar água no feijão, né? Reduzir o custo. Então, como isso tá no sangue de aprender a reduzir o custo, então cara, vou fazer que nem os caras fazem e vou ter um custo muito menor. Por quê? Porque a gente monta uma rede de freelancers. Monta uma rede de freelancers. Que são, na verdade, os caras que programam na internet, que estão participando da Python Brasil, que são vocês. E eu já trabalhei com muitos aqui. Saca? E nesse processo, você consegue continuar batendo o preço do mercado. É lógico que eu não vou conseguir chegar no cara da Petrobras, mas ele não é meu alvo. Porque eu prefiro muito mais ter 100 projetos de 10 mil do que um projeto de 1 milhão. Saca? Eu prefiro muito mais. Porque é muito mais barato. Eu não preciso pegar avião e ir pra reunião com quem. Eu faço um hangout, dou uma olhada no código do cara, vejo o que é, a gente fecha um negócio e vai pra dentro. E um dia tá pronto. Então, eu tenho esse negócio também. Você começar a se especializar. Não se especializar porque você só vai fazer isso. Não. Eu separei. Eu brinco de emulador. Tem as coisas maneiras que o Massanori curte também, que eu me amarro, de ficar hackeando coisas a esmo e tudo mais, experimentando. Só que eu não preciso fazer disso a minha profissão. Eu faço isso a minha arte. Então, eu programo todo dia pra mim, na minha arte, pra explorar o que eu quero na programação. E quando tenho um trabalho com cliente, o que eu consigo é pegar isso e especializar pro perfil de cliente que eu já tenho e conseguir entregar pro cara com eficiência. Então, eu consigo ter um valor bom por menor tempo. Maximizo o retorno sobre investimento. Essa conta, entendeu? E aí, nesse processo, você começa a se organizar. E você não fica rico. Mas nessa é a proposta. A proposta é ter liberdade pra fazer do seu tempo aquilo que você quer. Então, a grande lance, a grande pergunta que eu faço aqui é o seguinte. Você não acha, lá no fundo, assim, pensa lá no fundo da sua mente, tem alguma coisa que você gosta pra caceta, que as pessoas admiram, que as pessoas usam, precisem. Você não acha que dá pra modelar isso? Criar um serviço produtizado, como eu gosto de dizer, que te pague mais do que você ganha na tua empresa, na tua emprego hoje? Com menos tempo? Broda, eu aposto que dá. Tô aqui dispulando-se um desafio já geral. Desafio. Ao longo do evento aí, me para no corredor. Que a gente puxa uma coisa que você gosta e eu vou começar a fazer conta com você e te questionar um monte de coisa. Pra você começar a enxergar esse troço. Que tem um negócio ali pra investigar. Ele não vai resolver a tua vida da noite pro dia, mas é um caminho pra você poder tirar essa questão de se vender como feijão. Como arroz. De commodity, sacou? Porque no mercado você é custo. TI é custo. Poucas são as empresas que vêm TI como investimento. E isso geralmente é mérito de quem vende, né? Que o cara fez o cara enxergar que é um investimento. Mas ninguém tem controle de porra nenhuma. É tudo atrasado, tudo fodido. Então, assim, é uma provocação. É o seguinte, cara, será que nessa sala, com essa galera aqui, não tem uma configuração, ou N configurações possíveis de associações em pares pra gente conseguir fazer uma iniciativa que consuma menos tempo e dê pelo menos equivalente resultado financeiro do que a gente faz no dia a dia? Aí você fala, pô, mas isso é irregular, né Henrique? Porque não é todo mês que você pega um projeto maneiro ou que entra uma grana forte. É, é irregular. Por isso que eu organizo a minha vida como as empresas fazem. Eu penso no ano, eu não penso no mês. Todas as minhas contas são anuais. E fui me organizando pra fazer, ó, eu entro o ano, não penso no dinheiro do ano, aquilo já tá no caixa. Tem que fazer o do ano seguinte, ou de dois anos depois, e na verdade você vai fazendo o seguinte, você vai projetando anos futuros. Até chegar um momento em que fica irrelevante, porque o seu medo de faltar, ele já se torna pequenininho comparado com a sua percepção de potencial que você tem, porque você tem dinheiro guardado, você tem reserva, tem um backup, tem uma organização, né? Fez um seguro de vida, qualquer coisa, se você, né, se a mulher não trabalha, não sei. Você se organiza, né? Você mitiga o risco. Isso é todo mês, é dinâmico. Você tem que estar o tempo inteiro observando a tua vida de uma maneira diferente. Porque não tem modelo, cara. Fala aí. Então, cara, eu parei de conversar com o programador. A primeira coisa que eu fiz, assim, pra mim, a qualidade do programador, é inversamente proporcional à quantidade de certezas que ele tem. Sacou? Porque assume muita coisa. Aí, egos inflam. A arrogância vem a flor da pele e tudo mais. Então, eu parei de falar com o programador. E aí, eu fui e comecei a ver. Cara, quem tá pensando isso? E fui pra internet, encontrei uma galera enorme, me envolvi com o pessoal de redes lá de São Paulo. E tem um cara, que é o Oswaldo Oliveira, que eu conversei com ele rapidamente num evento e tal. No evento foi o Festival de Ideias que rolou em São Paulo dois anos atrás. E eu conversei com ele, ele tava, tipo, no topo, né? Decode, bombando, eu trabalhei pra cacete e tal. E ele me fez três perguntinhas que me quebrou e eu olhei assim, puta, eu tenho que entender mais disso porque eu tô fazendo alguma coisa errada e não sei o que que é. que foi o início do processo pra decidir parar com a empresa e montar uma outra coisa. Porque o que que mudou? Ah, eu parei de trabalhar com a galera? Não. O que mudou é que eu não sou responsável pelo salário deles. E também eu não fico com o que eles fazem a mais, com a mais-valia. Então, a gente tem um projeto e a gente divide risco e resultado. Então, todo mundo trabalha menos e ganha mais. Na média geral, é isso. Aí eu falo assim, ah, mas aí como é que é? Tem que ter nota. Então, cara, solução contábil, eu já pesquisei, tem uma porrada. Muitas. que eliminam nota sobre nota. Tem um monte. Isso aí não é o problema. É o jogo que os caras usam, sacou? Os caras grandes usam esse jogo. Quando vai fazer uma usina hidrelétrica, não é uma empresa, é um consórcio. Você acha que o nego fica mandando nota sobre nota? Tem um esquema naquilo ali. Como é que é? Aí eu fui lá pesquisar. Que é o tal da sociedade em conta de participação. Que é chupetinha, tranquilo. Só que tem que entender um pouquinho, aprender contabilidade, aprender tudo. Não, não sou um contador, mas eu entendi. Entendi os limites da coisa. E aí você vai... Cara, a gente é hacker, cara. A gente entende o sistema, aproveita as brechas e subverte ele. Nossa profissão é essa, cara. Tem uma máquina que não aguenta processar aquela porra do jeito simples. Então você tem que inventar um jeito respeitando a restrição do sistema. Aí a gente inventa um algoritmo que respeita a restrição da máquina. É isso que a gente faz. Sacou? Só que a gente faz isso pela abstração. Não faz isso 100% alinhado. Não estou dizendo que todo mundo tem que pedir demissão. Não estou falando disso, sacou? Cada um faz o teu. Por isso que eu falei no começo que não tinha todo mundo aqui. Isso é a minha visão e a minha experiência. E vocês estão aí super à vontade para interromper a pergunta, questionar. Mas se você está fazendo uma coisa que você não quer, tem solução. É só isso que eu fico olhando, que é o recado, sacou? E aí o lance do lifestyle, de entender o lifestyle, que é o quê? Comecei a experimentar com... Esse ano, 2013, eu tirei o ano para fazer assim, quer saber? Eu vou descobrir o que eu vou fazer. Ano sabático. Nunca na minha vida imaginei tirar um ano sabático. Quando tiver 70 anos, eu vou me aposentar. É um ano sabático. E é um ano sabático que, pô, eu precisei só de metade dele. Eu fui experimentando coisas e fui vendo como é que era acordar quando o olho abre, dormir quando tem sono. Saca? Ficar uma semana sem ter despertador. Vê o que acontece quando você faz isso na tua vida. E você não está naquela vibe de mamãe está garantindo minha vida, estou estudante e tal. Porque quando a gente é moleque, a gente tem várias liberdades que a gente não percebe. E depois que a gente fica responsável, adulto, que é o responsável pela própria vida, a gente perde esse lance, perde esse gancho. E a gente fica com um cagaço, porque agora não tem quem vai segurar, a gente tem que ficar ali, trabalhar. Não, porque agora a empresa paga todo mês certinho. Cara, e tem um monte de merda, porque a empresa paga, só que ela pode não pagar o CNSS. Aí quando a empresa quebrar, o cara tem uma dívida com a receita enorme e você não tem como pegar a grana do FGTS porque nunca apareceu lá e você não conferiu porque não sabia nem que tinha que conferir. É uma merda toda, sacou? É feito para não funcionar. Então você tem que se proteger disso como? Com conhecimento, encarando a realidade, sacou? E a gente já está acostumado a isso, cara. A gente vê coisas que não compreende, experimenta, interage, descobre, lê o manual, lê a porra do manual. Aí eu disse, porra, mas você lê o lei? Cara, eu não li nenhuma legislação. Mas eu fiz algumas horas de aula particular com o advogado para que ele me explicasse ela. É, cara, porque, porra, você não conhece um advogado? Você vai pagar, cara, toma aí, 500 pratas. Me dá um mês de aula, uma vez por semana, vamos lá. Sobre o assunto que é da tua área. É de graça para ele, velho. Não precisa nem preparar, não. Só pega seus livros aí, pega seus projetos, suas coisas aí e vamos conversar. Só isso. Sacou? Então é pensar fora da caixa nesse aspecto, que é muito mais barato, né? Pegando a conta lá, né? Se fosse do... Você ganha 500 pratas, são 10 horas de trabalho. É um dia e meio de trabalho. Você investe um dia e meio de trabalho, conversa com o cara, aprende muito mais do que você conseguiria fazer sozinho. Então trabalha de novo a relação de custo, retorno sobre investimento. Entendeu? Então o tempo inteiro tem solução, só que a gente fica naquele não, porra, porque vai faltar, não vou gastar, não vou investir, não vou fazer, porque a conta está apertada. Cara, a conta está apertada e não tem solução para você. Se vira, reduz, aumenta a grana, não sei, não tem solução. O que eu sempre tentei fazer é isso, é... 100% do tempo gastar muito menos do que eu ganho. E vale tudo. Vale comer mesmo prato do dia, vale cozinhar em casa, vale não ir em restaurante, vale tudo, tudo é experimento. Para ver o que é caro para você e o que não é, né? Por exemplo, quer me matar? É um parado de... Não pode quinta-feira, não pode hoje tomar cerveja. Por quê? Porque vai e balança o orçamento. Falei, calma aí, então vamos... Vamos trocar essa academia aqui que está meio parada aqui, vamos para a cerveja, né? Você vai... Agora não rola porque já fui enquadrado em casa, não tem jeito, né? Então não tem que ir lá e ficar que nem um hamster na academia, mas... E aí eu... Nesse processo, o Alisson Vale, que é o meu grande amigo que está me hospedando aqui em Brasília, porque eu não gastei dinheiro com a tela, porque se eu puder ficar no chão de alguém eu fico. Pô, foi uma delícia conhecer Londres. Fui para a casa do Rodolfo, fiquei lá, meu irmão, dormi no chão lá, tranquilo, funcionou, bem aquecido, normal. Nem tomei conhecimento da CVC. Então é esse o processo. E aí eu entendi o seguinte, que a vida é o que acontece quando você está fazendo outros planos, sacou? Então, a sensação que eu tinha quando eu entrava em uma palestra e ficava assim, olhando, como se estivesse me preparando para alguma coisa, ela é falsa. Você não está se preparando para nada, você está vivendo alguma coisa. Então, se você tem uma dúvida e você não está perguntando, você está perdendo a oportunidade. Porque a vida está acontecendo agora, no presente. Ela só acontece no presente. Se você tem um comentário e não está falando, você está perdendo a oportunidade. Se você viu aquela menina linda e não conversou com ela, você perdeu a oportunidade. Se você viu aquele cara gato e não conversou com ele, você perdeu a oportunidade. Mancha? Então, o tempo inteiro a gente está priorizando as nossas escolhas. E o problema é que geralmente é inconscientemente. Então, eu diria que o lifestyle business é um conjunto de estratégias para que você consiga se organizar com base nos seus conhecimentos e nos seus gostos, para você se colocar a serviço da sua comunidade e viver fazendo cada vez mais disso. e aí se vier alguém e falar assim, ah, mas então o curso, essas coisas não é um bom negócio. Não, é um ótimo negócio. É um ativo, é um negócio, só não tem liquidez. Ou seja, eu não posso vender para ninguém. Porque aí deixa de ser o Henrique, a pegada do Henrique lá no curso. Vira de outra coisa, é outro curso, é outra coisa. Mesmo com o mesmo conteúdo, muda. Porque se não for carioca, não vai falar tanto palavrão durante a aula, né galera? Quem já fez o curso aí sabe que a chapa esquenta, né? Então tem muito disso, assim, é um negócio, é um ativo, porque ele te dá grana, mas não tem liquidez. E eu fico na pergunta, eu fico questionando, é relevante ter liquidez? Aí é uma pergunta que eu ainda não tenho resposta. O piloto automático quer dizer que não, que é importante, porque aí você encheu o saco, você vende, bota o dinheiro no bolso. Acontece, é fácil assim? Como é que é isso? Então é uma coisa que eu tenho investigado ainda para ver como é que é. Mas eu estou super tranquilo do jeito que está e acho que é continuar. É a meta de quatro horas de trabalho por semana. Tem um livro que, o livro é ok, mas tem umas coisas bem, é bacana, mas tem umas coisas meio esquisitas ali que você ignora, né? Lê com análise crítica, que é o Quatro Horas de Trabalho Semanais, do Tim Ferriss. Já leram esse livro? Não já viu esse livro? Então, esse livro é legal, ele tem as suas, tem as coisas meio caricatas ali, né? Do cara, mas é um livro bacana e a questão toda é provocar o, o que ele fala é, questiona tudo, questiona os seus olhos, sacou? Porque você provavelmente está vendo um negócio que não corresponde com a realidade. É alguma coisa que tem uma lente do programador, que é a lente da mente, a lente do preconceito, a lente da arrogância, do ego, que te impede de ver a realidade como ela é. e a gente tem muito disso, cara, a gente tem pra caralho disso. Toda vez que vem alguém fazendo uma pergunta simples e até, vocês vão falar assim, idiota, numa lista de discussão e o babaca, para, para trollar o cara que fez a pergunta, na boa, você é um babaca que trollou o cara que fez uma pergunta, porque você está, você não está, não está agregando em nada. É um comentário, não, não ficar em silêncio na questão dessa, não está agregando em nada. Só que você sente um impulso tão grande e eu já fui assim, já fiz isso, já fui um babaca. Sacou? Mas você vai aprendendo que, na verdade, é todo mundo gente, a empatia é necessária, porque a gente não tem muita escolha. O que a gente vai fazer? A minha escolha é muito simples, ou eu vou fazer negócio com vocês, ou vou ter que botar um terno e gravata e fazer lobby no congresso, ou concurso para Petrobras, ou uma coisa assim. Então, vocês vêm para o evento, não vêm assistir palestras, senão que isso está no YouTube, velho. Vêm conhecer gente, vêm trocar ideia, vêm compartilhar, compartilhar medo. É o clube do cagaço. Saca isso? Clube do cagaço. Você faz uma rodinha, cada um fala um cagaço. E funciona, cara. Você botar uma cerveja, então, puta, aí vira, vai longe, vai a noite inteira falando. E funciona. Porra, você também, aí você começa, que você não é o único e tem aquele cagaço. Aí você começa a trocar ideia. Porra, rapaz, mas não é que aquele cara, não é que ele também tem isso? Nunca imaginar que aquele, porra, aquele cara, minha referência da comunidade também tem esse cagacinho. Que merda. Como é que faz? Eu não sei quanto tempo a gente tem, já estou conversando aí. Se quiser me tirar da sala, fala, tem palestra agora? Passou? Quem que termina com isso? Não tem mais palestra aqui agora? É a tua? E para você não me interrompeu? Não, então vem para cá. Está com cagaço? Está com cagaço? Está com cagaço. Obrigado, galera. É isso, estou à disposição. Precisa de qualquer coisa, estou super à disposição, super acessível, é só trocar ideia, conversar, não tem problema nenhum. Você vai falar de que agora? Ai, puta, ai. Onde? Agora, agora vamos lá, eu vou sentar aqui na frente para fazer muitas perguntas. O bacana das vagas de Python, vou usar a minha opinião logo assim para trollar ele. O bacana das vagas de Python é que elas estão aí para ser criadas. É, malandro. Somos nós. Somos nós.